Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minha próxima viagem e também eu vou mostrar pra vocês como eu monto a minha mala e vocês vão acompanhar ali juntinhos comigo porque eu quero que vocês passem esse momento tão especial comigo. Não fiz maquiagem, não tô afim de fazer e eu espero que vocês me perdoem por isso, mas é que tá tão calor aqui, eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui em Blumenau tá tão quente, que eu pensei, vamos ser o mais natural possível, tá tudo certo, tá tudo lindo e vamos começar. Se você não sabe, eu vou fazer um intercâmbio, mais um, eu tô muito feliz e antes dele vai acontecer muitas outras coisas. Com o passar do tempo, dos vídeos, dos vlogs que eu quero postar, algum ou outro durante a viagem, eu vou contando pra vocês um pouco melhor. Mas a convite novamente do STB, eu vou ficar... Cara, é tanta coisa que eu vou fazer, mas tá, a gente vai fazer uma fan tour com a escola Kaplan, que é uma escola super conhecida pelo mundo todo, eles têm escolas em vários estados dos Estados Unidos, em vários países, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, se eu não me engano tem na Irlanda também. E o lance é o seguinte, dia 17 eu embarco, dia 18 eu chego em Toronto, no Canadá, e eu vou ficar uns 4 dias turistando, enfim, e aí no dia 22, segunda-feira, a gente começa uma fan tour, fazendo um tour mesmo pelas escolas da Kaplan, por algumas das escolas da Kaplan no Canadá e nos Estados Unidos. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o método de ensino, como é que é a escola, a estrutura, a residência estudantil, e eu vou gravar tudo pra vocês, principalmente pra você que tá pensando aí em estudar fora por um tempo, ou fazer só um Business English pra dar um up no seu currículo, ou se você quer começar o inglês do zero, tem o básico sim, enfim, eu vou falar tudo sobre a Kaplan e os cursos que ela oferece pra vocês, em alguns vídeos aí que a gente vai ter aqui no canal. Eu acho que vai ser muito enriquecedor esse tipo de conteúdo, e eu espero que vocês gostem bastante. E além disso, depois do Canadá, a gente ainda vai pra Philadelphia, vai pra Boston, fazer também esse mesmo tipo de tour, e ao final disso, eu vou estudar durante uma semana na Kaplan de New York, no Soho, um bairro sensacional de Nova York. Sim, eu vou pra Nova York pela segunda vez no mesmo ano, quem diria? Sério, eu amo aquela cidade, eu tô muito feliz. Então eu vou ter toda a experiência, uma rotina de intercambista, eu vou morar numa residência estudantil, ou vou ter aquela vibe de estudante, de intercambista que a gente gosta, e que eu sei que vocês gostam de acompanhar tão bem, pra quem sabe um dia ser vocês indo pra lá. Eu escolhi o curso de Business, porque é um inglês pra negócios, é um inglês um pouco mais específico. Como eu já tenho um inglês avançado, um inglês cotidiano, um inglês normal de curso avançado, eu escolhi por fazer esse Business pra mesmo dar um up no meu currículo, pra eu saber alguns termos, algumas formas, como que eu escrevo um e-mail X, como que eu me posiciono num evento Y, quais são as palavras certas que eu posso usar, um pouco mais formais, ou mesmo de termos do meio dos negócios. Então eu acho que vai ser bem enriquecedor pra mim. E eu só posso dizer que também, junto com todo esse avanço que eu tive na língua, eu voltei dos Estados Unidos em dezembro de 2015, e desde 2017 eu venho treinando o meu inglês semanalmente no Cambly, aquele aplicativo que eu já falei pra vocês, que você conversa com um professor do mundo todo, então é um site ou um app, você escolhe se você quer fazer do seu computador ou do seu celular, e aí você escolhe um plano, né, de 30 minutos, 15 minutos, 1 hora por dia, quantas vezes na semana você quer, e aí você treina o seu inglês com uma pessoa, que às vezes pode ser o mesmo professor, caso você goste muito do método dele, ou da conversa dele, ou da pessoa que ele é, você pode marcar sempre com o mesmo, ou você pode escolher um professor de qualquer lugar do mundo, tem muito professor disponível, e por 24 horas por dia, 7 dias na semana. O Cambly me ajudou muito nesse sentido de continuar fluente, continuar avançada no inglês, porque se eu tivesse em dezembro de 2015, quando voltei dos Estados Unidos, esquecido de estudar inglês, tivesse deixado pra lá, pensado, ah, agora que eu já sei, tudo bem, né, vamos parar, vamos lá falar português, eu provavelmente teria esquecido, assim como eu esqueci de várias coisas que eu aprendi, por exemplo, no ensino médio, e não voltei atrás pra estudar, então acho que o Cambly, eu tenho certeza, né, que o Cambly me ajudou nessa conversação, em continuar treinando a língua, em continuar aprendendo coisas novas, e eu sempre falo pra vocês que, muita gente me diz, ah, eu sou boa no ouvido, eu sou boa na leitura, quando eu ouço alguma coisa eu entendo que as pessoas estão falando, mas na hora de falar, trava, e isso acontece com todo mundo, você só vai aprender o inglês de verdade, quando você tiver uma experiência de conversação. Pode começar fazendo isso no Cambly, 15 minutos num dia, 30 minutos em outro, enfim, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês se inscreverem, caso você ainda não conheça, e também tem um código que vai te dar 15 minutos pra você conversar com o professor durante esse tempo, e aí você testa, tipo um test drive mesmo, pra você ver se você se sente bem na plataforma, se você gosta dela, enfim, e sim, dá pra começar a fazer o Cambly a partir do nível básico, não tem problema nenhum, tá, porque existe um chat lá, que é uma parada mágica, onde você escreve em português, o professor recebe em inglês e vice-versa, ele tenta te explicar alguma coisa em inglês, e você recebe em português, assim vocês vão tentando se comunicar, e gente, é uma delícia aprender uma língua nova, eu já falei como é importante, então tá aqui embaixo o link pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão curtir, e eu só tenho a agradecer, né, porque isso me ajudou muito a continuar me falando em inglês, e eu tô bem empolgada pra essa viagem, e eu mal posso esperar, e eu espero que vocês também gostem dos conteúdos que eu vou trazer aqui, e vamos pro vídeo da mala, porque não quero que esse vídeo fique muito longo, e eu tenho mil coisas pra fazer. A primeira coisa que eu faço quando eu vou montar a minha mala, é pegar um post-it e escrever as coisas que eu não posso esquecer. Uma semana antes, mais ou menos, da minha viagem, eu começo a pensar na mala, então se eu vejo algo naquele momento, e eu sei que de repente eu posso esquecer dele, pra mala eu já vou juntando e meio que organizando, assim, aos poucos, conforme eu vou lembrando durante todos esses dias antes. Eu vou viajar na quinta-feira, ou seja, amanhã, e hoje é o dia que eu começo a, de fato, montar a mala. Eu tenho um problema, que eu não sei se é um problema, mas antes da viagem pro frio, pra Toronto e pros Estados Unidos, eu vou pra São Paulo, onde tá muito calor, e tá muito calor agora também, então eu preciso pensar na minha mala, de forma que seja funcional pra todos esses lugares, e que não fique ocupando muito espaço. Mas vamos começar pelos equipamentos, que no meu caso é a parte mais importante, né, eu tenho que levar vocês, então essa câmera aí, o tripé que a Bru tá segurando, estarão na mala. Além disso, eu tenho que pegar cartão de memória, e carregador, bateria extra. A próxima coisa, e eu gosto de começar a mala, além dos equipamentos que são coisas que eu não posso esquecer, eu gosto de começar ela de baixo pra cima. Embaixo eu costumo colocar os meus sapatos, toalha quando é necessário, coisas mais pesadas. Então eu vou começar com os sapatos, e lá já tem uma melissa separada, que eu vou usar durante a minha estadia em São Paulo, mas no frio a gente precisa usar algumas outras coisas, né, então eu vou separar alguns sapatos aqui, e eu acho legal você levar, tipo, uma bota e um tênis. além de algum outro tipo de calçado que você queira levar, porque são calçados que você pode usar sempre, e todos os dias, e principalmente se for cor neutra, fica mais fácil de você combinar com o resto dos looks. Essa lei tá falando aqui. Ela quer dar o comentário dela. Ela quer saudade de mim. Ao total eu tô levando quatro pares de sapato, contando a... não, cinco com a melissa, mas a melissa eu vou usar só durante São Paulo, e depois eu vou pedir pra Bru trazer de volta pra casa. Então pra meu intercâmbio mesmo, tão indo quatro pares, uma havaiana, que eu gosto de sempre levar um chinelo, pra usar dentro de casa, no banheiro, enfim, principalmente quando é banheiro compartilhado de residência. Um Vans, que acho que combina com a maioria dos meus looks, uma bota peluciada, pra quando tiver muito frio, e um New Balance, que é um tênis mais casual, normal, assim, pra usar em outros looks. Então tá meio que tudo praticamente na paleta preto e cinza, o que vai me ajudar também na hora de montar os looks de todos os dias. Algo que me ajuda muito também são esses saquinhos aqui, que sempre que eu ganho algum sapato, ou compro algum sapato, até a melissa sempre vem essas coisinhas aqui de TNT. Isso ajuda bastante pra organizar os sapatos dentro da mala, e não deixar eles soltos e sujando todo o resto. Nesse sapo grandão aqui, que eu nem sei de onde ele veio, mas ele é muito bom, porque a gente sempre usa ele pra colocar calcinhas e meias. Então ele fica esse saquinho aqui, que daí eu consigo ir manuseando ele conforme tem espaço na mala, deixo ele mais aberto, mais fechado, enfim, e aí fica tudo aqui dentro. Uma outra coisa que daí eu uso depois, ou em viagens menores, é esse menorzinho aqui, que ele é muito legal, porque a parte dele tá escrito vou usar, e aí tem esse zíper aqui, bem na partezinha do vou usar, e do outro lado também tem um zíper escrito já usei. Aí você pode, tipo, pegando calcinha daqui e colocando pra cá, é super prático, mas acho que eu nem vou levar ali dessa vez, porque tem muita coisa. E assim, eu tô levando, tipo, oito calcinhas, só que eu vou ficar quase um mês fora. E aí? Eu não tenho trinta calcinhas, então o que eu vou fazer é lavar, né? Porque quando a gente tá, quando a gente é intercambista, tá morando numa residência, enfim, eles sempre disponibilizam de lavandaria, cozinha compartilhada, enfim, espaços compartilhados, como se fosse uma casa mesmo, de estudantes, e aí lá eu consigo lavar, assim como a gente fez durante a nossa viagem pra Irlanda no ano passado. Eu fiz também um vídeo bem legal, com a ajuda da Bru, mostrando um tour pela residência da Irlanda, se você não viu, clica aqui no card, porque ficou bem massa. E com certeza eu vou fazer também vídeos sobre a residência que eu vou estudar em Nova York. E se você quiser algum tipo de vídeo específico, quiser saber alguma coisa específica sobre a viagem, já me conta agora, antes mesmo da viagem, pra que eu, durante a viagem, consiga trazer esse material pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Essa aqui é a minha gaveta de coisas aleatórias da minha viagem. O que eu acho ótimo, porque eu só jogo tudo aqui, e quando eu vou viajar, eu pego todas as coisas que estão aqui dentro, basicamente é isso. Ela tá bem bagunçada, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Essa é a carteira que eu adoro, porque ela é gigantesca, e eu consigo colocar meus tickets de passaporte, consigo colocar meu passaporte, todos os documentos importantes aqui, então ela vai comigo. Esse meu tapa-olho, quem é bem antigo aqui no canal, quem já tá desde os primeiros vídeos, vai lembrar que eu sempre usei, tenho desde os Estados Unidos, é um tapa-olho muito fofo. E sim, eu uso o tapa-olho no ônibus, no avião, enfim. Essa aqui é a minha doleira, que é maravilhosa. Ela é dessa marca aqui, ó, Lúdio, e essa marca tem vários outros acessórios de viagem bem legal. É uma tira de tecido, assim, tem elastano, porque estica bem, e tem dois botões aqui, onde você pode fechar, e isso aqui fica ao redor da sua cintura, e aqui dentro tem pequenos furinhos, assim, onde você coloca o seu dinheiro. É maravilhoso, também tem preciso levar. Falando em dinheiro, o dólar tá um absurdo de caro, né? Meu Deus. Fone de ouvido, né, que não dá pra viajar sem fone de ouvido, sem baixar nada no Netflix, ou coisa do tipo. A balança de mala, porque eu preciso saber quanto minha mala tá pesando. Ah, esses frascos aqui são ótimos, de shampoo e condicionador. Isso aqui é muito bom, quando a gente começar a falar de higiene, eu vou falar mais sobre eles. Eu tenho esse... Essa almofada de pescoço, que ela é maravilhosa, você enche ela pra usar durante o voo. E isso aqui, esses wet wands, são lencinhos antibactericidas, o que é ótimo. Eu gosto de passar, por exemplo, na poltrona do avião, principalmente quando a gente fica muito tempo lá, sabe? Pra, sei lá, outras pessoas usarem aquele espaço, então eu gosto de levar isso comigo, pra higienizar as coisas. Talvez eu já esteja mais descabelada, do que no começo desse vídeo, mas vocês viram a mala sensacional, que eu tô usando nessa viagem, né? Essa mala é da Rent-a-Bag, aqui de Blumenau, que é uma empresa que aluga malas. E o melhor, ela não atende só a cidade de Blumenau, ela também atende todo o Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Pissarras, Brusque, enfim, todas as cidades próximas. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na tela o Instagram deles, e também na descrição vai estar o link com outras Rent-a-Bag pelo Brasil todo, tem em Floripa, tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem em vários lugares, e como que funciona o serviço deles, né? Deixa eu só arrumar meu cabelo aqui rapidinho. O negócio é o seguinte, você conversa com o Rent-a-Bag, eles têm todos os valores dos aluguéis de mala no site mesmo, então é muito fácil. Quanto mais tempo você fica, meio que fica mais barato, sabe? Porque compensa, acaba compensando. Você paga um valor X pela mala, dependendo do tanto de dia que você quer ficar, ela traz a mala na sua casa, ela também busca no dia que você marcar pra que ela busque a mala, e se tiver algum arranhão ou zíper estragado, tipo, coisinhas pequenas que acabam acontecendo, porque a gente vai usando a mala e vocês sabem, né? As coisas vão acontecendo, vai tendo pequenos arranhões, enfim, conforme a viagem, tudo bem. Agora, se a mala for, tipo, quebrada pela companhia aérea, se, tipo, quebraram uma rodinha, enfim, quebraram a mala de alguma forma, isso não só pra quem vai alugar mala com eles, mas pra todo mundo. Se você tiver a sua mala quebrada, você vai até o guichê, assim que você recebe a sua mala e vê que ela tá quebrada, sempre que eu tiro a mala da esteira, eu dou uma olhada e vejo se ela tá, se tá tudo bem, se tem o zíper funcionando, se tem a rodinha funcionando e tal. Caso não esteja, você vai diretamente, ainda no aeroporto, no guichê da companhia aérea que tava fazendo o seu voo e reclama da sua mala, fala como é que ela tava antes, como que ela chegou, eu também gosto de tirar uma foto da mala, assim, que eu despacho pra depois mostrar também como ela tava e como que ela veio até o destino, enfim, e aí eles vão te dar um papel, tipo, um formulário, pra você preencher e tal, e vão te ressarcir esse dinheiro, não sei mais ou menos quanto tempo demora, mas aí, se você estiver alugando essa mala com a Rent-a-Bag, você mostra esse bilhete pra eles, do tipo, olha, a culpa não foi minha, foi da companhia, e aí fica tudo bem, você não precisa pagar nada, porque, né, é algo que acontece, a gente não pode prever, e de fato, a companhia aérea pode voltar o dinheiro da mala e aí você repassa pra Rent-a-Bag, mas é um serviço sensacional, eu nunca pensei nisso antes, tipo, de alugar uma mala, porque nem sempre a gente tem, sei lá, as malas, as quantidades de malas que precisa, às vezes se você quer viajar pra fazer compras especificamente, só tem uma mala e pode alugar outra, não precisa comprar uma mala maior, eles também tem malas especializadas, tipo, pra comportar vinhos com espumas e espaços específicos pra você colocar os vinhos e garantir que eles não quebrem, tem as malas de mão também que eles alugam, enfim, é um serviço bem bacana, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, mais uma dica aí dentro desse vlog pra vocês, e agora eu vou arrumar as coisas de higiene pessoal, e cara, eu só vou realmente levar o que eu uso todos os dias, eu não vou levar nada além, não vou me estender muito, então tem água termal, tem shampoo, condicionador, sabonete, um hidratante, mas que eu vou pra um lugar um pouco mais frio, então eu gosto de levar um hidratante um pouco mais pesado, vou levar alguns remedinhos, algumas coisas caso eu passe mal, e é basicamente isso, assim, perfume, uma maquiagem ou outra, um bom protetor solar, e fechou, nada muito, nada secreto, nada muito complicado, acho que a gente tem que ser bem prático na viagem pra que os dias rendem mais, pra que você realmente leve só o que você for usar, que sobe espaço na mala caso você queira comprar alguma coisa, é isso aí. Eu gosto muito desses potinhos aqui pra levar em viagem, porque eu coloco meu shampoo e maravilhoso, sabe? Aqui já tem um pouco de shampoo de gengibre, mas eu vou misturar com isso daqui, não tem problema, vai dar tudo certo. Gosto de separar tudo por necessário, então nessa eu coloquei coisas de cabelo, e também algumas bijus. Nessa daqui eu tô levando uma máscara de rosto, alguns remédios, tipo, eu levo pastilha se eu ficar com dor de garganta, levo remédio de enxaqueca, levo remédio de dor de cabeça, enfim, várias coisinhas de gripe, dramim, essas coisas todas. Aí aqui junto eu vou colocar a minha escova e pasta de dente, o meu desodorante, porque essa necessária aqui vai ficar comigo na mala de mão. o meu pente de cabelo, que eu gosto de pentear o cabelo antes de dormir no avião, e só. Nessa transparente eu tô levando o meu tea tree aqui, meu olhinho tea tree, um hidratante de rosto, um sabonete íntimo, condicionador, shampoo, e aqui tem o meu protetor solar. Temos barulho, é fato que estamos em São Paulo, eu tô na casa de uma amiga minha, sempre fico aqui quando eu venho pra cá, estava editando o vídeo, e eu percebi que eu não acabei o vídeo, então eu vim aqui pra falar pra vocês que é hoje que eu embarco à noite pra Toronto, no Canadá, meu voo é às 9 da noite, eu chego em Washington amanhã, às 5h45 da manhã, e às 7h pouco da manhã, eu também já pego o próximo voo, ligada, buzinas. Pego o próximo voo pra Toronto, então eu vou pra Washington, depois de Washington pra Toronto, e eu vou com certeza falar pra vocês sobre vistos, porque eu tive que tirar um novo visto pra, por exemplo, estudar nos Estados Unidos, em Nova York, eu tive que tirar o meu visto do Canadá, enfim, se você quer vídeos sobre os vistos especificamente, sobre como foi esse processo pra me organizar nessa viagem, que eu tive que me organizar, tipo, muito rápido, em menos de um mês, assim, praticamente, deixa aqui nos comentários, também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, vai ter muitos, muitos, muitos vlogs muito legais, e eu vou tentar postar algumas coisas durante a viagem, então fica ligado, eu vou estar todo dia, o dia inteiro, postando stories lá no meu Instagram, postando fotos e tal, hoje também é um dia muito especial, foi lançada a minha coleção com a marca Isla, é uma marca local, lá de Brumenau, que é maravilhosa, a gente tentou usar tecidos que não agridem tanto ao meio ambiente, cores, chave, peças lisas, básicas, os essenciais pra você ter no seu armário, o preço tá bem legal, eu vou deixar também aqui na descrição, caso você tenha curiosidade de ver um pouco da coleção, e comprar alguma pecinha de roupa pra me ajudar, então é isso aí, a gente se fala, um beijo, não esquece do like no vídeo, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança